A partir de agora, no gramado da NPPFM. Olha o Pop-Bola Chica! Pop-Bola, informação em segundo lugar. Décimo sexto! É o Flá! Perto da zona, perto, perto, perto da zona, perto da zona. Décimo sexto! É o Flá! Perto da zona, perto da zona, perto da zona. Que música é essa, Vaguinho? Não é esse clássico? Tipo Colômbia, Árvore Seca. Ah tá, Árvore Seca, essa é nóis. É, vamos lá, presta atenção. Décimo sexto! É o Flá! Perto da zona, perto, perto, perto da zona. É que o Flá não tá remando com o zona. É porque a Árvore Seca e é nóis. É respondendo,called comments? É ізona também... Não quero na Colômbia também, vocês podem fazer melhor. É, no? É nós. Com o�ro e com o tipo Colômbia, qual é a rima? Qual é a rima? Com a canção original, é... Não há, não, realmente não há. O longe abre, seca. Tem. Eu não sou com sua amiga até o fim. Técnico, sexto! É o Fla! Perto das horas, perto, perto, perto das horas. Muito boa noite, galera! Boa noite pra quem tá ligado nesse fenômeno, fenômeno de audiência. Calma aí, como é que o Vini quer? Como é que é? Ah! Ah! Ih, não dá, cara, é difícil. Vai lá, vai de novo, vai de novo. É fácil, pô, centro. É complicado. Vai lá, Vini, vai. Vai lá, Vini, vai. Ele não tem tempo, ó. Perto das horas. Não é, não é, foi fora, foi fora, foi fora, foi fora. É o Fla! Perto das horas, perto, perto, perto das horas. Pode fazer melhor. Muito bem, confira. É o Fla! Perto das horas, perto, perto, perto das horas. Muito bem, vocês já foram melhores. Isso aqui não é FM o dia. Confira o nosso Twitter, é o arroba Popibola Oficial, o site popibola.com.br, a fanpage. Tá bombando, curtindo e compartilhando com a galera, Popibola Oficial no Facebook, popibola dois mil ponto blog, esporte ponto com, é o site nosso querido Beto. E tem a coluna no extra toda segunda-feira, imperdível. E tem promoção na área. Atenção, é hora de promoção. No pop, pá. A gente, você podia cantar agora que não é gala, é, tá longe do Nense, perto do Figueira, cadê o Menguinho, tá lá na rabeira. Até a coisa do Flamengo, vai concorrer ao prêmio da hora. Camisa estilizada no Botafogo, oferecimento da Brasiline. Você acessa agora, mpbbrasil.com, manda uma mensagem e texto para 49810. A palavra é MPB, promoção da semana. São duas bolas de futebol, o seu site da Topper. Um oferecimento da Cavacas Esportes, botiquefutebol.com.br. É, Topper que tem aquele anúncio do chapéu alemão. É, do chapéu alemão. Mas se você quer uma chuteira, é, 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 é. Perto vocês estão, é o Flamengo, perto das horas, perto, perto, perto das horas. Top bola em formação em segundo lugar. Top bola. MPP FM. É, perto não é dentro, tá? O pop bola é dentro. É dog, o pop bola é dentro. Convide nas carrapetas, vamos às pinceladas do mundo esportivo. Vai, pincela gostoso. Alexandre, tu é sujo. Firme e forte, na onda do esporte, Brasileirão. O que tivemos? Brasileirão. Brasileirão. O que tivemos? Vigésima quarta rodada, Corinthians 1, Ponte Preta 1. Portuguesa 0, líder Fluminense 2, Figueirense 2, Cruzeiro 0. Esporte 1, Bahia 1. O Atlético Goianiense em casa perdeu para o Cruitiba 2 a 1 com 697 pagantes. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Show de David. David, é verdade, fez um gol. E deu passe. Boa assistência, jogadas brilhantes. O Vasco derrotou o Palmeiras 3 a 1. O Filipão não é mais o técnico do Verdão. O Galo impossível derrotou o São Paulo por 1 a 0. e o Flamengo foi a Vila Belmiro e perdeu para o Santos 2 a 0. Que mole, meu Flamengo. Temos a classificação atualizada. Ah, mas melhorou. É 4, 3, 2. Flamengo é o décimo sexto colocado, ainda não está na zona de rebaixamento. Calma, ainda não. Calma aí. Está a 4 pontos. Está a 4 pontos do esporte. Temos 4 times rebaixados, né? Sim, nesse momento. Logo depois. Já? Já está no meio da guela. O Cocô já está no meio da guela. Saiu dos familos. Já está aqui no meio da guela. O Flamengo, pelo menos até a próxima rodada, não entra na zona de rebaixamento. Digno, digno, digno. É muito bom que agora tem alguém em Recife, alguém em Goiânia. Eu falo, não tem que ter os pontos passados. Não é dentro. Vamos para Goiânia. Assim como todos aqui da mesa já estiveram e caíram. O Flamengo não caiu, nem vai cair. Olha aqui, 9 da noite, no Engenhão, tem Botafogo e Inter. Não, que o Dorival Júnior fala. E no Olímpico, o Grêmio encara o Náutico. O DJ falou, temos que nos concentrar. A realidade agora é a luta contra o rebaixamento. Falou a verdade. Mas é verdade. O Flamengo dessa não ser colocada brigando pelo que era Libertadores. Não é. Pelo título. Não é. O DJ falou. O cara é realista, né? O DJ falou. Agora, a nossa briga é para o rebaixamento. Muito bem. Vamos ao destaque de hoje, Vinícius. Vai, destaque, tesejão. Ah, hoje tem um Botafogo em campo. Lopes Maravilha, boa noite. Maravilha, Maravilha. Boa noite. Saudações ao Vinegras. Pois é, agora não sei se o Sidorff joga. Não sei se tem informação nenhuma. Ele ia fazer um teste antes do vestiário. Pois é. E agora, não sei, estou na dúvida. Se não tiver, vamos de lodeira. Como seria o teste do Sidorff no vestiário? É, eu fiquei curioso de saber. É difícil você carregar três pernas, né? É difícil, né? Aí, tem que ir embora das três e o pessoal vai... Agora, bacana e muito lindo é o novo ônibus do Botafogo, da Mercedes-Benz. É, né? Tá bom, a Mercedes-Benz estava parada hoje mais cedo ali, em frente ao General Severiano. Belíssimo. Estilizado com a bandeira belíssima do Botafogo. Estilizado. E eu gostei muito, cara. E que para cima e avante. Vamos nessa. Muito bem. E o Botafogo hoje... Tem que vencer para colar no Vasco de novo, né? Exclusive, Pedro, eu tenho que sair mais cedo. Porque o jogo é nove ao fluxo. Mas você vai ao Engião? Aí eu saio daqui umas quinze para nove, acho que dá. Não vou, não. Não vai ao Engião, né? Quando eu estou com uma cagadinha hoje. Vai estar vazio. Use a frase sensacional de Coronel lá da Gabriela. Vou... Dá licença que eu vou. Como é que é? Oi! Nossa, eles me dão licença que eu vou cagar. Coronel, né? Coronel não está usando a nova esposa dele. É, rapaz. E a garota está com frenesi, doida para dar, garota. Oi! Ele começou ontem, mas... Não, 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 não. Mas ele é muito grosseiro também, ele falou... Ele trata mal. Tira a mão de mim, né? E a culpa é sua. É. Eu não quero mais, e a culpa é sua. Agora, ele vai encostar nela. Como é que ele falou? Não, ela encostando nele. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Ele é grosseiro também. É grosseiro, é grosseiro. Pô, e a menina é bonitinha, hein? Mulher é gata. É. E o Fluminense, líder do campeonato, o Tony Platão. Está impossível, Tricolor. Boa noite. Antônio Rogério. Boa noite, professor. Meus queridos, minhas queridas. Boa noite. Boa noite, Sandra. O Fluminense segue sua trilha. Sua trilha para o título no ano de centenário de Nelson Rodrigues. O que está escrito há muito tempo. Então, estamos lá. Ontem, um jogo difícil. Foi só acabar esse jocoso e xingoso programa. Que, num segundo, o Fluminense fez dois gols. Pá! E ontem, eles finalmente ouviram meus apelos, Araújo. Quais apelos? Você há de lembrar. A culpa é do pop-bola que não fizeram gols. Não, eu falei, vocês podem fazer mais de um gol de diferença para acalmar o torcedor. É verdade. E imediatamente, não falei isso? Não, eu pedi, eles me ouvem. E imediatamente, o pequeno Nem fez uma jogada brilhante. Não, o que fez uma jogada brilhante foi o zagueiro. O zagueiro lamentava. Driblou. Foi o Fred que deu a cabeçada. O Fred cabeceou um. Faz jogada brilhante. Estão aprendendo com o Elita, essa jogada. O Elintou, ele, né? É. E o menino nem pegou, driblou um goleiro tetracampeão. O Dida é campeão do mundo, não. O Dida era reserva do Marcos. Sim. Era reserva do Marcos e ele era titular vice-campeão naquela época. E o Rogério Senna também, né? O Rogério Senna é o terceiro goleiro. Não, não, não. O Rogério Senna é o terceiro goleiro. Não, não, não. 2002, vai. Não, não, é porque o Tony falou... Não, 98 era o Dida, era o Taparel e o Dida. O Tony tinha falado que o Dida era titular na... Não, o Dida foi titular em 2010. Em 2010 foi o Dida. O Brasil perdeu para o Dida. Cafu o Dida. Cafu o Dida, né? Ah, é aquele gol do Thierry Henry. Isso, 2010, não. Desculpa, 2010 era o... 2010 era o dia do César. Era o dia do César. Caraca. Era um treito. Mas o Abel também não tem que ficar batendo o boco com essa gente, Abelão. Fica tranquilo, você é o líder do campeonato. O Abel jogou mal. Hoje estava jogando, o Fluminense jogou mal ontem. Mas lá o Fluminense joga feio. Rapaz, quando o Picasso surgiu com aqueles desenhos lagostas do Picacho. O Fiz, 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 o Fiz. Todo mundo achava feio. Mas é feio. Mas descobriram que é a grande obra de arte. Não é feio. O Abel, o trabalho do Picasso é feio. Tem gente, né? O Abel é muito do Picasso. Você gosta do Picasso? Você gosta do Picasso? Eu prefiro Van Gogh. Van Gogh, é. Prefiro Van Gogh. Eu gosto do Picasso. Ó, tem um pessoal que pinta com os pés. Van Gogh, eu prefiro Van Gogh que se matou. Tem um pessoal que pinta com os pés, outra com a boca. O Picasso pinta com o quê? E tem mulher que diz que esse negócio de Picasso é lenda. Não importa, não faz diferença, né? Eu acho mentira. Hoje o Marçã não pinta com a boca, né? Isso, eu não sei. É verdade, ele pinta com a boca. Não, pinta com o pincel na boca, eu não sei. É verdade, mas é verdade. É, pô, ele pinta bem. Ele pinta com a boca, ele só conseguiria fazer beijos. A beleza do Fluminense. Não, agora é sério. É sério isso. E ele pinta bem. Quer ver a beleza do Fluminense, vai ver a campanha desse time exemplar que nós temos. Tudo muito feliz, estava lá Pedro Bial ontem junto com o Santos Barros, o Peter, que eu vi na TV. Tem declaração do Fred, quase pedindo discurso, tem que falar sobre ele. O Fred pediu desculpa pra quem? Pô, semana passada ele chutou o bode. E aí, enquanto esse cara estiver lá, eu não vou ser convocado aí. Não, não é nada disso. Olha aqui, informação, o Sidorff não joga. Não joga. Nem foi pro Engenhar. Quem falou isso aqui? Informações no site Botafogo.net. Não foi pro Barra Music, né? Eles foram fazer o teste em outro lugar. Não, não conseguiu estacionar. É dificuldade, o Engenhar, ele chegou, não conseguiu. Vai que o Vasco cresceu, até o Palmeiras, né? Foi um balido e rebaixado no Palmeiras. Mas tem gente aí que pro Palmeiras apanhou com uma desgraça. Boa noite, amigo Bob Bola, acompanhando as gímenas. Mas saudações, mas caídas. É... Eu demito, eu demito treinadores. O Vasco é... É, demite. Bota... É o Felipão. É o Felipão. É rua. Rua para Felipão. A torcida do Palmeiras xingando o Felipão, xingando o Torre. E o Vasco jogando muito bem. 3x1, tem que lamber os beiços. Tenório. Que era pra ser 4x5. Tenório. Tenório é o gênio das três pernas tortas, porque também dizem que ele também é bem doçado. Mas o Palmeiras jogando a torcida não existe, né, Wagner? Não. Eu falei que tem um bom jogador, mas o time é horroroso. O time é horroroso. Tomou um pau, tomou um pau, tá em dificuldade, porque os times que estão de décimo sexto pra baixo, gente, são em dificuldades. Não, décimo sexto. São em dificuldades. Não, décimo sexto não caia. Então ganhamos hoje a apresentação de Marcelo Oliveira, bom treinador que o Vasco contratou. Vocês gritam muito. Já é. Já a primeira pergunta que fizeram para Marcelo Oliveira na coletiva. Tem uma cara de boiola ele. Vamos lá. Qual é a primeira pergunta que fizeram para Marcelo Oliveira na coletiva? Marcelo Oliveira, o Felipe pode jogar junto? Exatamente. É impressionante. Eu quero deixar no ar. Ele respondeu. Ele falou que podem jogar junto, sim. E espero que eles joguem novamente, meu querido. Eu quero só deixar uma pergunta no ar. Pergunte. Mas não, quero deixar no ar para durante o programa. Eu ouvi muito o Valinho falar que aquele camarote ali na... O Vasco era o símbolo de tudo, que o dinamite ia chegar e ia dinamitar aquele camarote do Eurico. Está fumando um peruco? Quem falou isso? Ontem eu vi... Você aqui falou que o símbolo seria de botar aquilo abaixo. Você não lembra de ontem? Você falou que ontem, num flash na TV, me lembrou muito cenas antigas. Não, não fala besteira. Aquilo ali não é camarote. Aquilo ali virou sala da presidência. Ah, está vendo, bebê? Área VIP? Não, sala da presidência. Antes era um... Ah, o senhor de Roberto foi lá, quando ele bateu o espeito. É, ali virou sala da presidência. Aí o treinador queria ver o jogo, pô. Vai ficar no meio da galera, ficou ali vendo o jogo. É, é melhor mesmo. É melhor, né? Tavares que faz, o que você faz? Falando, Tavares. O centro... É o Flá... Perto da zona. Perto, perto, perto da zona. Pera coisa pro Megão, hein, Tavares? Boa noite. Boa noite. É a maior e melhor torcida do mundo. É a melhor e maior torcida do mundo. Pena que o time não acompanha. Não merece essa torcida maravilhosa que tem. Torcida que, inclusive... Mais uma, mais uma bola fora da diretoria do Flamengo, né? Quis se esconder no aeroporto. Não vamos nos esconder. Contratou seguranças pra ela. Não foi ninguém no aeroporto. Essa é a maior... É a maior desbunde pra eles. Não foi ninguém no aeroporto a receber ele. Não quis nem saber. Largaram de mão. Trocaram de ônibus. Não quiserem ir no ônibus do Flamengo. Ficaram com medo de apedrejar. Torcida não tá nem aí pra vocês. Porque vocês não tão nem aí pra torcida. Então vocês têm o que merecem. Têm o que merecem. Fizeram promoção. Vão fazer promoção. Pro jogo de domingo. Derr-me-re-a. O poder não jogou mal, não. Porra, mas não pode. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo toda vez que acontece. O menino DJ. 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 Substitui, bota quem? Né, deba. Acabou com o jogo. Duas bolas que aquele desgraçado, aleijado perdeu. Pronto. Mas o Magneloff perdeu um golzinho na cara do gol. O Magneloff meteu duas bolas na tela. Trave, chutou, cabeçou. Vamos lá na trave não. É o único que tem noção ali. O único que brigou ali foi ele. No arremedo do Leonardo Moura. Não tá em campo. Não tá em campo. Nosso amigo Ramon também não jogou absolutamente nada. O Wilson não jogou bem hoje. O Wilson não entrou em campo. Só fez besteira também. Perdeu bolas bobas. Agora o pior de todos. O pior de todos. E eu venho falando isso aqui há muito tempo. Um já foi. Quem? Um já foi. Minha praga deu certo. O Wellington já se machucou ontem. Não sabe nem quando é que volta. Ótimo. E agora o próximo é a Negueba. Tem que sair. Não pode botar. Pelo amor de Deus. Eu não sei, cara. Não sei o que que ele tem. Se ele faz uma macumba. Não sei o que que ele faz lá. Porque todo treinador gosta. Porra, o Negueba ia ser emprestado pra casa do cacete. No esporte. Pra sumir, sei lá, pra onde ele ia. Mas o Negueba que não quis. O DJ falou. Não, foi o Dorival Júnior que pediu pra bloquear. Já tava tudo certo. Tava tudo certo. O Dorival não falou que ele era um exemplo. O Dorival, não, 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 não. Ele tem que ficar, não sei o que. Eu não sei, porque eu pensei que ele treinasse bem. Mas eu falei com um amigo meu, que acompanha os treinos. E o cara não treina absolutamente nada. É pior no treino do que no jogo. Aí não dá. Negueba, não dá. Bebê Monstro, boa noite. Seu destaque, bebê. Béssimo setor. É o Pai. Pé da Zona. Pé da Zona. Pé da Zona. Boa noite, Araújo. Boa noite, companheiros bípedes dessa mesa. Araújo, UFC Rio 3. O Spider confirmou a presença. Ele vai lutar. Vai ser o lutador principal do evento. Seria o José Aldo. Entendi, entendi. Ele vai lutar contra o Sifamboná. O Minotauro também, né? Só que você não sabe, Wagner. Sifamboná, esse é tipo o décimo sexto, assim. Não, não, é pior. Ele tá mais pra décimo sétimo. Ah, entendi. Ô, Wagner. Mas ele subiu de categoria, né? Subiu de categoria. A categoria que é do John Jones. Faz pra pegar essa molezinha, essa tetinha. Ele subiu no John Jones e ele pipocou. Por isso eu tô achando que o Spider, o Spider podia ter lutado lá contra o John Jones. Mas quem vai lutar vai ser o Belfair agora, né? É, o Vitor Belfair vai lutar. O Minotauro não vai lutar também? O Minotauro também tá confirmado. A gente falou ontem, Tony, sobre a confirmação do Minotauro. Mas por quê? Tô na primeira metade, eu não ouvi. Eu só sabia do aplicativo na segunda. Porque você acabou, quase que acabou com o programa, ó. Por quê? Deixar bem claro, você com seus comentários atos. Araújo, Federer vai jogar aqui amistosos no final do ano e já está à venda. O Diogo Vítima é também, né? Jogos amistosos. Então, mas... Jogos amistosos. Onde é que vai ser esse jogo do Federer aí, bebê? Dia seis e dia oito de dezembro. Onde? Ele vai jogar... Vai ser no... O Birapuera. Você conhece bem o Birapuera? Conheço, legal. Eu posso me inscrever pra jogar contra ele? Aquele velhinho, velhinho, o famoso velhinho da bala estará. Não, ele é falecido, já. Morreu. Amou muitas crianças e é falecido. O Thomas Bellucci era o seu jogador de a seis. O Carlos Joaquim. O francês, chamado Joe Wilfried Songa. É de Songa, de Songa, de Songa, de Songa, de Songa, de Songa. É de Songa? Songa. Ele é de onde? Ele é da França. Ele deve ser de alguma... É da França. Joga em dupla com o Mongá, Songa Monga. É de Songa Monga. O Flamengo tá desesperado, não tá? O Flamengo tá, incrível. Eu encontrei um campeão do Flamengo hoje. Alexandre Pires, grande cantor. Grande cantora. Ele falou aqui pro Pop Bola. Falou mesmo? Ele falou. Ah, vamos ouvir então, querido Alexandre Pires. Solta aí, Vini. Grande cantora, hein? Falou, rapaziada do Pop Bola. Tô aqui com o Alexandre Pires, Alexandre Pires flamenguista. Tá ruim o negócio, né? É, a coisa tá preta, o negócio tá estranho. Mas se Deus quiser, a gente vai sair dessa aí, né? Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? O Flamengo ultimamente vem passando por essas adversidades aí, mas a gente torce pra que isso se resolva o mais breve possível. Você acha que tem saída? Olha, se não tiver saída, tem entrada, né? Pra segundona. Então a gente tem que correr atrás aí, reformular. O Flamengo precisa aí de um meia experiente, que eu acho que faz a diferença. As pessoas se esquecem, né? Em 92 nós fomos campeão, campeões brasileiro. O Flamengo foi campeão brasileiro com o Júnior, né? E depois de muitos e muitos anos, nós fomos campeão brasileiro com o Petkovic. Eu acho que tá faltando realmente um pouco mais de experiência ali no meio, na meiuca, pra bola chegar lá, o artilheiro do amor. Chegar mais redonda, né? E chegar com mais frequência, porque não adianta, né? Chega uma, duas, tem que chegar a dez. Então o Flamengo realmente precisa de um meia, talvez até dois, né? Alexandre, tem show amanhã, né? Quer convidar a galera do Pop e Bora lá pra ver o show? Opa! Estarei no City Bank Hall, né? Amanhã, a partir das 22 horas, a gente vai tá lá mostrando o show Eletro Samba. Então é isso aí. Flamenguistas, tricolores, botafoguenses e vascaínos, torcedores do América, ou seja, torcedores do samba e da música brasileira. Eu espero vocês lá. Valeu, Alexandre. Tá faltando o Flamengo, não tem um Júnior, né? O Alexandre Pires joga a bola pra que assim... O irmão dele foi semiprofissional. É mesmo? O Flamengo tá avisando de Júnior, tem um monte de Júnior. Tem Júnior demais, tem um monte de Júnior no time, né? Moleque que entrou, não entrou nem mal o Matheus, não. Entrou até mais ou menos, mas se machucou também. Aí entrou, não gosto nem de falar que entrou no lugar dele. Aí entrou, aí acabou com o jogo, acabou, bagunçou tudo. O Adrian também não foi tão mal assim. Mas então o foco agora é fugir da zona e é baixar. Agora ficou difícil, né? Agora ficou. Mas não tem mais tempo pra ir. Quem perde quatro jogos seguidos não pode brigar por nada. Mas calma aí. Quatro jogos? Meu Deus! O Flamengo não venceu as seis rodadas. Seis rodadas. Seis rodadas sem ganhar? É muita vergonha. É uma situação difícil. Você ficou seis anos sem ganhar dinheiro. Muito difícil, muito difícil. Para! Muito difícil. Eu esqueço, são muitos anos. É quatro derrotas seguidas. E domingo, um jogo complicado contra o Grêmio. É quatro derrotas seguidas. Então ali, no meio de campo ali, tá faltando. Eu acho que estão cobrando dos moleques, mas tinham que cobrar lá atrás. Quando o Flamengo foi eliminado. É o que eu falei aqui ontem. Quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores, que a Patrícia, eu acho que a Patrícia achou que esse time realmente iria a algum lugar. Tá cobrando lá atrás. Você dizia que o time era bom, tá bom? É, tá bom. Você dizia, o Flamengo já perdendo um jogo atrás do outro, você falava, daqui a pouco acerta, que o time é bom, tem pontos suficientes até o final do campeonato. Tem muito ponto em disputa. Mas tinha. Eu falei que não iria cair, de jeito nenhum. Não pode cair, porque meu time é incaído. Ah, até faltando 17 rodadas. Não tá muita gente que tá me arrumando. Ah, mas o Tavares falou um negócio que tem que ter a ver. Falou, a cobrança tem que ser feita lá atrás. O Flamengo está lá atrás. A cobrança pode ser feita. O Flamengo não jogou absolutamente nada ontem. A jogada mais perigosa do Flamengo era o chute do goleiro. É o Flamengo! O goleiro tava um chute pra frente. Perto da zona, perto, perto, perto da zona. Fala, Tavares. É muito bom, é muito bom. Os mais velhos vão entender. Zé Fernandes, qual é a nota? Não, o Flamengo jogou muito mal ontem. Pra variar, jogou muito mal. E o que é pior, o Dorival se perdeu na substituição. Substituiu mal pra cacete. Eu tô esse desgraçado desse Negueba, que não joga... Ele não jogou ontem. Ele não jogou. Falou, né, Negueba? Nunca jogou no Tavares. O jogo, pelo menos, ia ser 0 a 0 ontem. Se ele não faz aquelas duas merdas que ele fez lá, ia ser... Você tá jogando tudo na conta do Negueba. Ontem foi tudo na conta do Negueba. Mas o primeiro gol não foi depois do contra-ataque com a bola na trave? Não, lógico que não. Negueba tava com a bola dominante. Foi igual, parece até replay. Ele perdeu duas bolas, aquele desgraçado, aleijado do Negueba. Perdeu duas bolas. Perdeu duas bolas e arrumou dois contra-ataques e os caras foram lá e meteram o gol. Dois, exatamente igual. Impressionante. Falei, não é possível. Quando ele falou, vai entrar Negueba, eu falei, vai dar merda. Vai, eu perdi uma pergunta. E não fui só eu não. Tenho certeza que muitos, muitos flamenguistas... Responda sinceramente. Informação. Dorival Júnior. Dorival Júnior deve achar. Deve achar alguma coisa. Não é possível. Fala, bebê. Tá rolando uma reunião na Cávea. O vice-presidente lá, Paulo César Coutinho, pode cair. E o Marcos Braz assumiu o lugar. Marcos Braz foi campeão, né? E lá no campeonato brasileiro em 2010. 2009? 2009. O Dorival foi o melhor. Você pode te decepcionar um pouco, Tavares? Não, o Dorival não. O Dorival é um bom treinador. Mas ele não tem peça. Ah, tá, mas isso aí não era só ele, não. Não. Ele vem assim, ele e o Wellington. Os dois vêm assim. Não sei o que que eles fazem pra convencer os caras. Não treinam, não. Será que é... Não treinam, mas não treinam mesmo. Não treinam bem. O Flamengo não tem peça e tá queimando toda a molecada. Alô, Alô, Renato? Tem agora, não tem jeito. Não contrataram, irmão. Não contrataram, amigo. Mas bate, eu tô aí. Contra ontem mesmo, lá no time do Santos, lá tinham dois que estavam lá no Flamengo, que tinham vaga. David Braz tem vaga nessa zaga fácil, mas mandaram o cara, deixaram o cara ir embora. Mas o pobre David Braz era humilhado ali. Por você, pela torcida do Flamengo inteira. Não, você tá enganado. Falaram que ele, o papai, o Débio e o Lloyd. Não, não. Ele é filho desse momento. Ele e o Wellington. Não, 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 senhor. Não, senhor. Ele jogou no campeonato. Ele foi, um dos gols, foi ele que fez, inclusive. Alô, Renato? Os gols do campeonato do ano e nove. Eu nunca falei que o Néstor vai jogar mal. O Flamengo tá atrás agora de jogadores do Havaí, né? É, vão contratar o zagueiro do Havaí. Uou! É demais. Faltando, faltando dezesseis jogos pra acabar o campeonato. Vai contratar o cara, até o cara jogar. Até o cara entrar. Técimo texto! Até o cara entrar em forma de jogo. É o Flamengo. Perto da zona. O Flamengo não tá precisando de zagueiro, né? Tá precisando de zagueiro, tá precisando de laterais, tá precisando de cura. Ele tá falando o que é? Os jogadores não estão jogando absolutamente nada. O Ibsen se embolando ali com os meninos. Não jogam nada, caindo à toa. Todo mundo caindo, não entendi. Tava molhado, tava chovendo lá em Santos. Todo mundo caindo. Ninguém ficava... Não tava, não. Mas São Paulo não chove, tem mais tempo. Todo mundo caindo. Até o Flamengo foi pra décimo sexto. Décimo sexto! É o Flamengo! Perto da zona! Perto da zona! Quem caiu foi o seu time. Calma! No ano que eu fui campeão, vocês... Calma! No ano que eu fui campeão. Você já está trabalhando com a hipótese do rebaixamento já, Tavares? Não, não há essa hipótese. Não. Existem muitos times piores do que o do Flamengo, né? Estão lá embaixo... Quatro só. Batendo então. Exatamente. Quatro são poucos. Só um pouco. Foi muito bom. Só um pouco? Só um pouco? Só um pouco. Aí, amor. Eles não mereciam, moleque. São um pouco? Quatro? Quatro é muito bom. Pante o trem! James Brown! Flamengo para brinco! Pode pôr dos times! Flamengo não vai nunca. Pante o trem! Vai cair porque o time está acima disso. A camisa jogará sozinha, como dizia o menino... O Negueba não funciona. Todo mundo saiu. O Negueba não dá, né, cara? O Negueba não dá absolutamente. Eu acho até ele um bom garoto. É gente boa. Gente boa pra caramba. Conversa bem. Engraçado. Ele faz brincadeiras nas preleções. Lá nas concentrações. É divertido. É divertido. Ele faz talk show antes das preleções. Exatamente. Quem ia falar se você deixar. Podia botar ele pra apresentar um talk show lá antes da dor. Fazer um stand-up comedy lá. Botar ele fazendo vestido de baiana, dançando. Alguma coisa assim. O Negueba, ele é um cara engraçado, é divertido. Então bota ele pra fazer alguma coisa. Vender títulos do Flamengo. O Flamengo tá precisando vender títulos de sócio. Dá na mão pra ele vender pela rua, nos finais. Ô, 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 ô. Fazer malabares nos finais. Mas a história mostra que o Flamengo comprava títulos, né? É verdade. Viu que as papeletas amarelas. Não vendia. Você precisa entrar lá na internet pra ler isso. Você tá falando besta. Olha aqui a informação aqui. Esse zagueiro do Havaí tá a 16 jogos sem levar um cartão amarelo. Opa! Opa! Tá com a taxa de 15 sem jogar isso. Tá com a taxa de 15 sem jogar isso. Ele não joga nem mais pra fazer a falta. Ele não joga 17 jogos. Calma aí. Calma aí. Calma aí. É uma coisa de Deus. Coisa de Deus. Quantos jogos ele tá sem ter meu cartão? 16. 16? 17. 16. 17. É o Flamengo. Perto, dona. Perto, perro. Perto, perro. Só peço encarecidamente que o Dorival tenha pego esse... Tem videotape ainda? Não, né? Sky grava, né? No HD. Que ele veja esse videotape. Isso é reprise desse jogo. E veja o que o Negueba fez ontem no jogo. Ele errou absolutamente... Na guebinha, né? Tudo, tudo que ele tentou, ele errou. Inclusive as duas bolas que originaram os gols lá do Santos. Foi ridículos, inclusive. Os caras vieram com a bola lá do meio de campo. Menino veio, veio, olhando, 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 olhando. O Neymar só não entrou com o bola e tudo porque foi humidade. Muito bem. Amanhã, lembrando, tem as musas do Brasileirão. Aqui as representantes do Rio de Janeiro. Sensacional, hein? Hoje o break daqui a pouco a gente volta com a eleição do Odão da rodada. Tem que ir embora, hein? Pausa para o PP. Mas fique ligado. Começa agora o Show do Intervalo. Show do Intervalo. Pop e Bola. MPB é mais que MPB. MPB é tudo. Olha só, terça-feira tem o Talk Show de Bola no Bar Bendito. Nove e meia da noite. A última apresentação lá em Niterói é o bom Talk Show de Bola. Nove e meia no Bar Bendito. E para fazer a sua reserva, Vaguinho? Ah, é só ligar lá para o Bendito. Dois, sete, dois, dois, oito, dois, meia, quatro. Ou três, meia, um, nove, sete, 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 oito. Fala lá com a galera do Bendito. Reserve sua mesa. Igor fala com o Zambrotti. Porque se chegar lá na hora, vai chegar na hora, o Igor até coloca para dentro, que você conversando com o Igor, ele coloca, ele tranquilo, ele acaba colocando para dentro. Ele coloca para dentro, né? É, você chega lá, ele pá, aí você coloca, você entra dentro dele. É a última apresentação, a última apresentação de bola. Exatamente isso. É a última em Niterói, né? De Niterói, a gente se despede esse ano de Niterói. Então a gente conta lá que Niterói sempre nos recebeu muito bem. Esperamos todos vocês lá de braços abertos e pernas arregaiadas. Muito bem, loja da mpb.com.br tem todos os produtos do Pop e Bola. O produto legal. A galera já está comprando, postando fotos no Twitter. Ah, tu viu, eu vi um amigo postou. O Roberto, acho que é o Roberto Pizza. 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 Vai, Roberto Pizza, eu comi muito. É, Roberto Pizza. Ele comprou a caneca, comprou a camisa, tem que comprar agora o agasalho, tem o chinelo também, tem muita coisa bacana lá. É, Roberto Pizza. O Tony quer uma japona. É japona também. Tem um roupão do Pop e Bola também, muito legal. São produtos. É bom para fazer uma sauna, né? Muito bom para a sauna. Um abraço para o pessoal da sauna lá do Fluminense. Pedrão, os amigos da sauna, Renatinho, pessoal da São Clemente. Amanhã tem São Clemente. Oitavas de final amanhã, o Tony Platão. Quanto que você tem amanhã lá? Cinco sambas. Cinco sambas só na disputa. Amanhã. Será que você vai ganhar agora? Onze e meia amanhã. Só vou nascer em final. É grupo especial que está em São Clemente. Grupo especial. É. Deixa eu dar um abraço para a galera do Espírito do Chop aqui na Cobal. O Espírito do Chop. O Espírito do Chop. Vai fortalecer o Pop e Bola também. Bom, hein? Bom, bom. Estão fechando aqui um negócio aqui. Ah, também bom. Vamos à eleição. Estão ouvindo isso aí. O Dão da Rodada. Oferecimento Pousada Suarez. Telefones 2292-5618. 2292-5619. Rapidinho a eleição para a gente falar do Botafogo. Depois a gente faz um testemunhal. Bebê, monstro, seu voto. Fluminense. Tetracampeão. Fluminense. Calma, é cedo ainda. Tetracampeão. Muito cedo. Lopes, seu voto. Eu voto no Sidor. Mas ele não vai jogar. É, mas ele não vai jogar. O voto é livre. A força de pensamento dele é gigantesca. Só a força de pensamento, que é gigantesca? Não é? Tem mais coisa grande. Ele apelidou o vilão dele de força de pensamento. Gigantesca. Ô, Vaguinho, seu voto. Tenório Cavalcante. Tenório. O homem da capa preta. Exatamente. O grande atacante vascaí. Tony Platão, seu voto. Fluminense, tetracampeão. Ô, inteligente. Fluminense, tetracampeão. Brasileiro Tavares, seu voto. Eu voto o coronel Seabra lá das UPPs. O coordenador das UPPs. Grande coronel Seabra. Tamo junto. Tem que botar uma live esquina. Ouvinte no programa. Ouvinte. Pra cima deles. Aí, Xander, posso fazer uma menção honrosa? Menção honrada. Ao nosso querido seu Tuninho. Grande seu Tuninho. A lenda seu Tuninho da gente é a melhor e maior automecânica deste país. Que ontem completou 66 anos. Oi, seu Tuninho. Vou ligar pra ele. Com disposição, transando como poucos. É um animal. É um animal, que homem, seu Tuninho. Com 66 anos de muita vitalidade. Seu Tuninho é danado mesmo, sabia? Ele pinta o cabelo, né? Seu Tuninho pinta o cabelo. Que cabelo? Um pouco que tem, ele pinta. Ah, do peito. Ah, tá aí. Pô, vou ligar pra ele. Fubianos. Esqueci completamente. Mas o Fluminense, ainda não... Tetracampeão. Tetracampeão, não. Está no projeto. Tetra. Isso aí. O galo é o líder, de pontos perigosos. Fluminense, rodão da rodada, meninos. O melhor aproveitamento. O galo tá aí metendo a mão em todo mundo. O outro foi mais um. Você não trouxe pau. Você foi o melhor da rodada. Mais um ontem. A primavera chegou na pousada Suarez em Pinedo. É o mês das flores. Que bonito. Veja os jardins da pousada Suarez floridos. Leve toda a sua família pra tirar umas fotografias dos jardins da pousada Suarez. Isso, porque no mês de setembro, o Vite Pop e Bola tem 10% de desconto em todos os pacotes de finais de semana. E na pousada Suarez vai ter aquela programação intensa em todos esses finais de semana do mês de setembro. É repetitivo isso, né? Sexta tem um super bingão de boas-vindas. Sábado, música ao vivo com vários ritmos e performances. sertanejo, universitário, anos dourados, música baiana, imitações de vários artistas como Elvis, Michael Jackson e muito mais. E muitos outros, quero dizer. Para a criançada, no sábado, um novo caça-fantasma com a noiva cadáver. No domingo, peça infantil dos Smurfs com o touro Suarez. É, é, é. Só na pousada Suarez lá em Pinedo, que é hot, hot, hot. Você encontra recreadores, adultos, recreador infantil com diversas atividades. Tem caminhada ecológica, tem hidroginástica na piscina, gincana, apagou aqui a tela. Gincanas e muito mais. São sete piscinas, duas toboáguas, duas térmicas e três naturais. Confira no site lá, Nova Hidro, Espada, Pousada Suarez e as programações de setembro com 10% de esconde, www.pousadasuarez.com.br. É, na Pousada Suarez o pagamento é em sete vezes sem juros, todos os pacotes com café, almoço e jantar, para você que vai casar, atenção, hein? Eu não vou casar, não. A Pousada Suarez tem um site especial para a lua de mel. É o luademelsuarez.com.br. A gente pega o casal na rodoviária. Mas com categoria. Pegamos o casal. Com categoria. Damos um prato no casal. Damos um é. Antes do marido? No marido e na mulher. O noivo nem precisa, né? Onde teve isso foi o Calígula. Calígula tinha isso, não tinha? Calígula pegava a esposa. Segunda eu fui lá no Clube 2x2, no lançamento do livro do Falcão. Peraí, que é dele swing, cara. Exatamente. O massagista sensual Anderson e sua esposa, eles trabalham lá. Mandaram um beijo para todos, rapazes. Para o bebê, o Anderson contou as coisas dele lá para o bebê. Onde ele mandou um beijo para o Lopes? Comigo não. Não sei, Lopes. Foi contigo. Grande massagista, né? Um abraço para eles. Tem uma técnica de queixo. Muito boa. A esposa dele trabalhou lá na... A esposa dele fez um... Tem uma técnica de queixo que deixou a Alexandre a... Massagem. Massagem queixiana. Como é que é o nome da esposa? Fala que me deu longe. A esposa do Anderson. A esposa do Anderson fez um strip no final da noite espetacular, aplaudidíssima. Procura a esposa do Anderson. Uma noite ótima. Ainda não comecei a ler Favelós, mas falei com o Faustino. Estamos esperando ele aqui daqui a duas semanas. Telefónio da Suarez, não da Casa de Swing, da Suarez. 22925619, 22925619. Ó, Alexandre, mandar um abraço para o nosso querido estar aqui, sumido depois de muito tempo. Uma lenda. Uma lenda. Uma lenda, um dos primeiros ouvintes, nosso querido amigo, uma lenda do rádio, Gilmar Ferreira. O tarado. O tarado, não é o Gilmar Ferreira, jornalista Gilmar Ferreira, o tarado do Meia. Trouxe aqui uns bombonzinhos para... Estava sumido, Gilmar, né? Estava sumido, Gilmar. O que sobreviveu é um dos assaltos mais sangrentos desse país. Na história da Tupi, roubaram ele. E o cara perguntou para ele. O Foré avisou a vida e ele está aí. Está vivo, está vivo, está vivo. Vendendo alegria e saúde. Exatamente. É gratos a Deus. Muito bem. Você sabe qual era o apelido do ladrão? Ele está mandando um abraço para o Renato. É, era o apelido do ladrão. É a mesma, Gilmar? É a mesma mulher que está mandando um abraço a dez anos? De novo, é a mesma? Ele vai pegar um dia. Uma hora ele vai pegar. Olha aqui, Botafogo Internacional. Nove horas da noite no Engenhão. Anote aí o Colorado com Muriel, Edson Ratinho, Rodrigo Moledo, Índio e Zé Mário. Josimar. Um beijo. Em azul é o Elton, Fred e D'Alessandro. Fred só tem um. O horroroso Diego Furlan e Leandro Damião de volta. O Botafogo, anote aí Lopes Maravilha. Com o Jefferson no gol, o selecionável Lucas, Fábio Ferreira, Jorge Dória e Márcio Azevedo, Jadson, Gabriel, Lodeiro, Andrezinho e Felipe Gabriel e Elkson. Esse é o Botafogo. Esse é o Botafogo. Sem o Sidorff, né, cara? Que sempre faz falta, mas tem que partir para dentro dos caras. Renato joga não, também não. Não, Renato está machucado. Renato, acho que só mês que vem. Assim, tem que partir para dentro dos caras. Está jogando dentro de casa, tem que se impor, tem que mostrar a disposição que tem mostrado nos últimos jogos. Estou muito confiante, cara. Muito feliz em ver o Botafogo novamente numa pegada firme, numa pegada violenta mesmo, chegando junto, não se entregando ao menor sofrimento. Está muito bacana. Está me enchendo de orgulho essa molecada nova aí no time dos Pintinhos do Osvaldo. Vai mais, vai mais, garotinho. É, os Pintinhos do Osvaldo. Os Pintinhos do Osvaldo estão me deixando muito felizes. Muito, muito feliz. Mas muda muito o time com a saída do Sidor para entrar do Lodeiro? Ah, muda, né, pô? O cara é craque. O cara dá um... Mas os dois não são titulares. O Lodeiro também não é titular. É, agora não, né, Tony? Agora o Sérgio Manuel entrou no lugar. O Sérgio Manuel aposou... Não, eu digo, muda o esquema de jogo do Botafogo. O Sérgio Manuel que eu digo é o Felipe Gabriel, que eles têm a mesma pegada. Ah, ele tem também um defeito na cara? O Sérgio Manuel tinha... Tudo termina com um... É, tinha um negócio... Ele vomita também. O Felipe Gabriel faz mais ou menos o que o Sérgio Manuel fazia lá em 95. Mas olha só. O Lodeiro é... Acabou... O Lodeiro nesse time é banco. Até porque você precisa de banco. Você precisa... Você precisa de um banco não, cara. Você não precisa não. O banco... Cara, eu sou forte falar que eu tô correndo dos bancos, cara. É, taxas absurdas. Não precisa de banco não. Pode guardar dinheiro em casa. Não, não é assim. Você precisa estudar um pouco de economia e aprender que você tem que gastar menos... Menas. Ou igual ao que você ganha. Aí não dá. Você não pode botar o chapéu onde você consegue gastar. Eu gastar menos do que eu ganho funcionário. Eu é impossível. Eu? Vendido. Eu? Você. Não. Você é... Eu tenho toda a CUT. Não é importante. E a galera tá voltando. Eu tenho um banqueiro. Tem o Vitor Júnior também. Vai voltar já, já. A ciota. O Marcelo Matos. O menino... O menino... O menino Renata. E o banco do Botafogo vai ficar um elenco maravilhoso. Então eu tô muito esperançoso pra dizer... É um jogo importante. Volto a frisar. É um jogo de seis pontos. É um jogo que precisamos ganhar. Só três. Então vamos pra dentro deles com tudo. Vai ser bem iniciado do Botafogo. Dos gaúchos gays. É lógico, pô. Aí, tá vendo? É um jogo... Não. Expliquei isso ontem. É uma figura de linguagem, minha gente. Pergunta, Lopes. O cara que... Diretamente... Explicou na primeira parte. Exatamente. Você não... Vale a quinta posição do campeonato. Posso perguntar, Lopes? Posso fazer uma pergunta pra você? Pode, pode. Lopes, maravilha. Já fez. André Lopes Couto, maravilha. Você está ansioso para ver o Botafogo? Olha só, vou te falar uma parada. Eu não te dou o direito de falar o meu nome completo aqui. Pode ser o meu nome sendo jogado no ar aí numa audiência absurda. André Maravilha. Como a MPB FM tem. Dede Maravilha. Pode usar o meu nome. Ele está repetindo, hein? Podem fazer clones aí. Não, agora não pode ser André Lopes Couto, maravilha. Podem clonar cartões. Podem fazer misericórdia com o meu nome. Lopes. Tá? Cláudio Luiz Jesus de Souza. Você está ansioso para ver o Botafogo jogar? Eu estou muito feliz em primeiro poder estar vivo para poder ver alguma coisa. Sabia que se clonar o cartão não vai poder mesmo. Meu nome está no Serasa, não vai poder fazer o cartão. Quando eu acordo de manhã. Não tem jeito de não autorizar. Mais um. Quando eu acordo de manhã, eu fico feliz. Pô, mais um dia aí, cara. É, né, né? Quer dizer, mais um dia não. Eu acordei, né? Porque você pode morrer durante o dia, né? Mas o engraçado é que essa coisa do Serasa, do nosso clube de Serasa, da Sete Campestras. Passei boas férias, João. É, é verdade. Todo mundo me interrompe. Mas sabe o que acontece? Eu paro. Eu ia começar a interromper todo mundo. Ah, o que você já não ia sair? Não, eu queria... Isso que não ia te ver. Olá, meu amigo. O que o Maurício Assunção falou do Jobson? Que eu... Não, cara. Eu não sei exatamente. Eu não li. O que eu sei é que o empresário dele está tentando vendê-lo para a Europa. O Botafogo está doido para que seja concretizada essa negociação. Seria sensacional. Mas é isso. É que eu queria dizer a vocês. Que o Botafogo precisa e deve e vai ganhar esse jogo aqui. Aí deixa eu mandar um abraço aqui para o Betônio Platão, por favor. Para o meu amigo, o Seu Barreiro, que esteve aqui brilhantemente. Eu fiquei até com vergonha de... Tavares chama ele de gordo. Fiquei até com vergonha de voltar aqui depois da brilhante participação dele. É, é verdade. Aí ele diz aqui que está no Newton lá. A galera está super animada. E é isso mesmo. Inclusive o time do Botafogo, eu espero que esteja animado também. E ele pede para dar um recado para o Tavares. Se tu, tua filha, ou você estiver estudando para o Enem, para estudar Flamengo. Porque vai cair. Tchau, Lopes. Aquele abraço. Ele sabe, né? Porque ele já caiu. Ele tem experiência. O Torre Platão falar do Fluminense, líder do Campeonato Brasileiro. O galo está na cola. O Atlético não tropeça também. O Atlético, jogando em casa, tem aquele campo a seu favor. E ontem foi beneficiado pela arbitragem seguindo os relatos. Pô, você chora até no jogo dos outros, pô. Chorando dos outros, pô. Olha só. Quem está chorando é quem está na radeira. Aí isso é verdade. Isso é verdade. Eu não estou chorando, pô. Eu que estou lá embaixo. Você chora até no jogo dos outros. Para que isso, pô. Estou apenas fazendo, falando aqui, relatos que me chegam. E eu acho que porventura é bom levar. Você nem viu o jogo, pô. Fica acreditando nos outros. E fala mais isso, relatos que me chegam. Relatos que me chegam. Então, o Atlético Mineiro roubou o Fluminense dentro de casa. O Fluminense aqui em casa. Imagina que o Fluminense roubou o Vasco. Pode ter lá. Que roubou o Vasco? Varou o Vasco já duas vezes esse ano, bonito. Hã? O maluco lá fez uma falta. O cara escurrer e ganhou. Escorrer e ganhou? Escorrer e ganhou. É isso que dizem. Expulsou o cara com 10 minutos no primeiro tempo. E antes ele tinha feito uma falta. Acho que foi no caso de mim. Mas juízes são assim, Igor. Não, mas com o Ronaldinho da Uça tem uma proteção especial. Não é. O juiz ontem o Fred fez muito bem. Falou assim nitidamente. O senhor é um cara de pau. O senhor é um cara de pau. Segundo o grande locutor dessa valorosa rádio PC, o Leonardo Moura merecia ser expulso também. Ele fez o relato que ele deu uma entrada logo depois que ele já tinha um amarelo, deu uma porrada lá. Agora. Não foi isso? O Fluminense repita que tá criando uma nova maneira de se jogar futebol e eficiência. A dedicação, a entrega desse time. O comando do Abel, o grupo que é. Tem tudo pra ser, bebê. Pode ser campeão. É o que eu falei, o Fluminense tá com sorte campeão. Ainda falta muito chão. Tá jogando bem, tá ganhando, tá jogando mal. O Atlético Mineiro ainda tem um jogo a menos. Não, é. E como é contra o Flamengo, vai ser a última vitória do Flamengo no campeonato. Eu sonhei com isso. Eu tive um sonho. Você é um otimista. Vai ser a última vitória do Flamengo nesse campeonato é contra o Atlético. 3 a 0. 3 gols de quem? Quem? Adriano. Negeba. Olha só. Vai pedir música no Fantástico. Escrevam o que eu estou falando. Olha só. Se o Flamengo ganhar do Atlético, vai 3 a 3 gols. 3 gols. Calma aí. Não. Olha só. Não, sai. Não solta vários. Sai o pop e bola todo nu pelas gols. Eu saio. 3 gols. Não, 3 gols de Negeba. Eu saio. Eu saio. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E era a última vitória do Flamengo. 3 a 0, Atlético. 3 gols de Negeba. Eu saio empalado. Eu sento. É empalado? Eu sento em cima desse coqueiro aqui. Ele está louco. Ele está louco. Ele fica apostando. Ele está louco para apostar. Ele quer arrumar desculpa para resolver essa situação dele. Apostando o que? Você não está apostando. Aposto outro dia. Eu aposto. Eu aposto. Eu saio empalado. 3 gols de Negeba. Fabinho, né? Foi Fabinho. O Flamengo não pega só um. Foi, é. Uma Fabinho não quis pagar, né? Mas bem. A boa notícia é que o Deco está voltando também. O Deco está voltando. Está voltando para onde? Não tem vaga para o Deco nesse time. Lógico que tem vaga para todo mundo. É um grande elenco. Muita gente. É isso aí. Campeão. E o Fluminense tem tudo aí. Está seguindo muito bem. Espero que o time continue abençoado, unido e ungido pelas tradições tricolores no ano de centenário de Nelson Rodrigues. Que delícia. Então é isso. Nesta belezura. Rapaz, era um... Rapaz, ontem um comentário. Ontem, na verdade, eu observei isso, vendo o jogo do... Qual foi o jogo que eu vi? Ah, o Flamengo, que eu queria me divertir. Que grande golfe. Quase que dorme triste. Não, eu acabei não vendo, mudei de canal, fui ver um filme horroroso que estava melhor do que o jogo. Cara, eu vi hoje de novo o Planeta dos Macacos. É maravilhoso. É maravilhoso. Com o César. O César... Você entende a minha situação com os macacos invadindo a minha casa com a pessoa que vê esse filme. Tem que ficar alegado ali. O pessoal do... O macaco só falta falar. De repente, do nada, o César vira e fala... Não! Ele fala. É impressionante. Não veja a Brown Lincoln contra os homens. Eu ainda não vi esses filmes. Horroroso, não veja. Agora, o que eu ia falar... Ah, ontem vendo esse jogo... Só com o título, não vou ver esse filme. Eu descobri, rapaz, uma coisa impressionante. Vocês já sacaram que aqueles infelizes que ficam ao lado da baliza ali na linha de fundo... São juízes. Auxiliares de linha de fundo. Dias. Eles têm uma coreografia, rapaz. Ah, não viu? Ah, foi no gol do Wellington Nen. Eles têm uma coreografia... Aí, o que que foi? Foi gol. O gol pra ele foi legal, ele vira pro meio. Quando é pro escanteio, é córner. Ele vira pro córner. Vira pro tiro de... Rapaz, que função. Quando é pênalti, ele crava com essa. É mais fácil eu usar a tecnologia pra acabar com isso. Por que que o sujeito não tem uma pita e não fala? Não faz que nem numa basquete, todo mundo apita. No futebol americano, todo mundo apita. A pita é a ponta. Mas aí é uma mais apitada. É muita gente. Se é um lance de simulação, ele começa a tocar os próprios seios. E aí morde os lábios e olha para o juiz. Não, ele corta o bumbum, é o quê? Tem uma... Aí é pênalti. Você sabe que no beisebol, quando o cara vai jogar, o cara que fica atrás do outro que vai dar a tacada, faz um bando de sinal, um faz pro outro sinal, que vai jogar a bola assim, né? É, não, faz assim, isca, porta, mete o dedo no nariz, tem os sinais. Tem um filme desses com o nosso saudoso Leslie Nielsen, um ator fantástico de clássicos como... Não morreu não, porra, que a polícia vem aí. Leslie Nielsen, que foi que meteu um chifre em Sylvester Stallone. Leslie Nielsen? Ah, não, não morreu não, porra, não morreu. Leslie Nielsen morreu, morreu. E ele, nos filmes, inclusive, ele namorava a Priscila Presley, a mulher do lei. Morreu, às vezes morreu. Leslie Nielsen morreu, infelizmente. Morrecado. E tem um filme com aquele sacanelho, mas, rapaz, reparem isso, que esses hábitos ali são péssimos, tem uma coreografia interessante, editório. O da Gama venceu o Palmeiras, derrubou o Escolar. 49 rodadas no G4, 49 rodadas no G4. Ato, ato, eu não saio do G4. Não sei, não sei, não sei, não sei. 11 pontos, né? Como diria, como diria, como diria o mestre Alexandre Tavares, são muitos pontos de disputa. São muitos pontos de disputa. São muitos pontos de disputa, são muitas rodadas. São muitas rodadas. Eu falei isso há 10 rodadas atrás. O bom Marcelo Oliveira falou o seguinte, amigo, falou o seguinte, ó. O Vagueiro foi campeão com empatia. Mas, não, ele fez um bom trabalho. Não tem, não tem. Histórico, nem currículo pra dirigir o Vasco da Gama. Mas olha só. Histórico dele. Mas olha só, filho. E vice-campeão dessa Copa do Brasil. Deixa eu te falar. Fala no microfone, que o Favá não tá saindo. Desculpa, Tavares. Ele disse que o Vasco é resistente. Deixa eu te falar. Sabe como é que o Luxemburgo começou? Começou no Bragantino. É assim que começa. O Vasco não é o Bragantino? É, mas o cara vai crescendo, animal. Não, é o seguinte, tem um técnico, o cara é o seguinte, pô, como é que o técnico, nenhum técnico já começa treinando um time grande, ganhando 58 títulos pra ir. Não é assim que funciona. O cara fez um bom trabalho. Como é que o Luxemburgo começou? Ele morreu, sim, faleceu, ele tem pneumonia. Ele morreu, sim, morreu, morreu. Morreu enforcado. Não, esse é o cara do Kung Fu. Ele tem pneumonia, esse é o do Kung Fu. Hoje ele tava internado com pneumonia e morreu dormindo. Esse é o do Kung Fu, que estava numa masturbação, que é uma técnica lá que o cara se enforca pra poder, enfim, é o Dave de Carradine. Esse aí. Então, o que que acontece? O cara mostrou, fez um bom trabalho no Curitiba. No Curitiba, horroroso, ele foi duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil. Foi duas vezes campeão. E aí, bateu o recorde de vitória esse dia. Mas vai ter uma pergunta básica. Ele tem tempo de fazer alguma coisa, de treinar, impor algum padrão. O Juninho disse que não, não. Não, não, não. O Juninho falou que não. Não dá. Agora, agora vai ficar complicado. Talvez, porque acho que tem quarta domingo, acho que ainda tem pelo menos umas três rodadas. Quatro ou cinco aí de quarta e domingo, quarta e domingo. Tem dois meses quase. Então, o que que acontece? Não tem o que inventar agora. É, não tem muito o que inventar não. Mas sabe o que acontece? O legal que eu te falei, a história do Cristóvão, que achei que foi muito bacana, é que precisava realmente mexer com o time, motivar o time que estava realmente caindo aí. Ganharia ontem da mesma forma com o Cristóvão. Não sei se ganharia, Tomás. Aí criou um clima diferente, a torcida não estava lá para encher o saco, afinal, nem foi. Que isso? Estava vazio, frases horrorosas. Não, mas o que eu estou te falando. Acusando o presidente do Vaz de roubo. Mas olha só, o que que acontece, Sônia? Os pouco mais de dois mil que foram lá, apoiaram o time o tempo todo, não ficaram... Tinha o Vaz, não o senhor. Como aconteceu do time entrar em campo e ser vaiado, o cara pegava na primeira vez na bola. O Vaz tem quatro lugares no campeonato. Exatamente, exatamente. Ah, mas tinha gente que ia lá para encher o saco. Tá torcida do Fluminense reclamando. Por isso que eu falo o seguinte, quando vou ao São Januário e vejo aquela social lotada, eu já sei que vai ter problema. Porque o cara vai para lá, o cara vai pegar as frustrações dele da semana, a mulher dele é ruim, está difícil. Se não acha que o Vaz tem muito tempo. Aí o cara vai lá... Vaguinho, peraí, como é que você sabe que a mulher do cara é? Você está lá na casa do cara para ver? Não, não sei, mas a mulher do cara é isso também. Mas eu acho... Fica aí melhor. Eu sempre falei isso e continuo afirmando. O cara é o seguinte, o cara que vai para o estádio, o cara que torce para o time, com cinco minutos de jogo, o cara começa a vaiar o jogador... Mas você não acha que o Vaz, que se diz um clube democrático, é esse negócio de social e povão, separar em classes, que nem numa Roma antiga, uma nobreza do povo, é uma coisa que tem um contrasenso. E ainda mais o camarote que você diz que quer botar abaixo, o pessoal não quer botar, você prometeu que o Vaz quer botar abaixo. Você que é sócio do clube, você que contribui todo mês com o clube... É um clube que é assim sempre, o Vasco diz que não é. Você tem que ter logo na regra. Tem que ter uma prioridade. Tem que ter uma prioridade. Eu lembro de ver jogar, me surpreendeu pela disposição, sabe jogar, bola que ele meteu para o Juninho, não é uma bola que qualquer um... E a corrida que o Juninho deu, de garota? Também, aos 26 do segundo tempo, ele chegou naquela bola. Então é impressionante como está bem, o time melhorou muito também na disposição, foi melhor arrumado pelo Gaúcho. E aí eu espero que o Marcelo consiga ali parar algumas arestas ali, alguns probleminhas. Achei que o Felipe não precisava ter feito aquela falta que o terceiro cartão dele não vai parar para a Zível Barginha. Mas enfim, acho que o Vasco tem tudo para continuar bem aí no campeonato. Mas já acabou com o futebol. Acabou, meu. É, já acabou. Já mudou. Algumas coisas estão mudando lá. Algumas para o bem e outras para o mal. Mas no Vasco. Mas enfim, acho que em campo o Marcelo tem tudo para, com o bom time que tem, continuar com o Vasco lá em cima brigando. Meu querido, Alexandre Araújo. Quem faturou a camisa estilizada do Botafogo. A estilizada já que é isso. Bianca Andréia James. Bianca Andréia James. Tchau, Tavares. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Vamos ver se teremos boas notícias amanhã. A boa notícia não é Marcos Braz definitivamente. Fez uma sessão de mierda lá também quando passou por lá. Vamos ver. Tchau, Tony. Até amanhã. Tchau, é isso. Não me contento com pouco. Amanhã tem as luzas do Brasileirão aqui. Representante do Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Vamos sentar no colo. Ah, isso é legal. Dos representantes. Interessante. Eu achei muito dispensado. Eu achei muito interessante. Mas não tem repórter não. Usa da reportagem não, né? Tem do Grêmio. A do Grêmio apareceu da outra vez. A do Grêmio não ganhou aquela vez. Mas é porque ela morava aqui no Rio. Ela ganhou aquela do Grêmio não? Foi. Foi que ganhou. Foi Nino ganhou. Eu não tinha mais esqueço. Atual é do Fluminense. Ela tinha tudo UDA. Atual campeã do Fluminense. Ano passado o Fluminense foi visto, né? Com a Gatley. Foi visto. Com a Gatley, que é uma gracinha de pessoa. Ah, ainda está namorando um menino? Não, não. Não, não. Caiu a casa. O negócio dela agora é um radialista. Caiu a casa. Sem ser parado. Caiu a casa. Ah, não sei. Tchau, Vaguinho. Tchau, um beijo a todos. Até luego. Devagar, já estamos ali a 49 rodadas entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Acabou. E aos poucos estaremos lá aproximando para buscar. E sim, almejarmos esse título. Meu querido Alexandre Araújo. Tchau, bebê monstro. Até amanhã. Até amanhã. Mandar um abraço para o meu pai que falou a frase. Fluminense tetracampeão. Acabou. 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 Acabou o programa. Acabou? Não, acabou o programa. Por que acabou? Peraí, o que o Gilmar Ferreira escreveu aqui? O Gilmar Ferreira pediu para... Falei com a Renata, que viria aqui. Aí ela te mandou um abraço. Perguntou se você lembra dela do vídeo show. Fiz o show, né? Renata do vídeo show. Renata do vídeo show. Renata Ceribelli? Não, eu não sei qual. Renata Xavier. Você que é? Você que é? Era a voz do vídeo show. A voz? Você que é? A voz. A voz do vídeo show. A voz do vídeo show? É a voz do vídeo show. Tem até hoje uma camisa que ela me deu, que é um elefantinho ganiche. É o Lopes. Não, elefantinho do vídeo show é o André Marques. É verdade. Que grosseria com o menino. Ai, mas... Grosseria. Eu imagino, ele é elefantinho. Depois, se ele vier aqui, você vai ficar com medo dele. Ele é elefantinho. Ele é elefantinho e já passou pelo menos uns 20 anos, eu achei. Mas tá emagreciando. Ele é o Ronaldo. O Ronaldo, o fenômeno... Você ouviu, no gramado da NPP-FM, Pop Bola. Ah! O louco deu! Pop Bola, informação em segundo lugar.